Como usar o óleo de coco para massagem? O óleo de coco para massagem é um maravilhoso presente da natureza para a nossa pele. Tanto o óleo de coco e a massagem são claramente importantes para a nossa pele e do corpo. Vamos aprender um pouco mais sobre o que faz massagens com óleo de coco Teinologia para Nossos Corpos. Vamos primeiro falar de massagem. A massagem desempenha um papel importante quando se trata de saúde. Por milhares de anos em todo o mundo, particularmente na Índia e nos países vizinhos, as mães estiveram massageando seus bebês com óleo para que cresçam mais rápido e melhor, mantendo-se saudável e linda. Não é só para os bebês, mas também para os homens e mulheres de todas as faixas etárias, que foram eles mesmos que fazem massagens para as idades para se manter saudável. Inúmeras casas de massagem abriram no último século e deu-se origem a uma indústria bilionária. As pessoas estão dispostas a gastar uma fortuna para ter uma massagem corporal nos centros de massagem ayurvédica em Kerala, na Índia ou nos salões de massagem de ervas caras e spas em alguns dos principais destinos turísticos do mundo. Mas por que as massagens são tão boas para a saúde? Durante uma massagem, como a pele é friccionada com óleo e os músculos são submetidos a uma ligeira pressão, eles são agitados e a circulação de sangue abaixo da pele e no músculo é estimulada. Este aumento da circulação traz mais oxigênio para os tecidos e são revitalizadas, acelerando a cura e crescimento. Isto aumenta a taxa de metabolismo. Além disso, o óleo que se infiltra através da pele mantém a pele macia, suave e úmida, não deixando escapar umidade. Este óleo recolhido debaixo da pele, quando reage com a luz solar, também ajuda na formação da vitamina D. Essa é a importância da massagem. Agora, por que o óleo de coco é um óleo de massagem ideal? Quando a massagem por si só pode fazer muito bem para o corpo, então pense o que pode fazer se for feito com um óleo, como o óleo de coco? Se você faz sua pesquisa, você vai achar que não há qualquer óleo que pode igualar a qualidade do óleo de coco quando se trata de massagem. Vejamos algumas razões mais específicas. Primeiro de tudo, a presença de uma elevada concentração de ácidos gordos de cadeia média, gorduras saturadas, torna um óleo muito estável. Então, quando você esfregar o óleo de massagem de coco em sua pele e deixá-lo por algumas horas, você não precisa se preocupar se ele vai se tornar rançoso e danificar sua pele ou fazer infecções. Em segundo lugar, a presença de agentes antimicrobianos poderosos, como o ácido cáprico e ácido láurico, no óleo de coco não deixa os micróbios infectar a pele. Em terceiro lugar, a camada de um óleo tão estável cheio de gorduras saturadas na pele não deixa escapar umidade, protegendo-o assim de cicagem e de craqueamento. Em quarto lugar, o óleo de coco é rico em vitamina E, um melhor amigo da sua pele. Ele mantém sua pele rejuvenescida, jovem e saudável. Em quinto lugar, o óleo de massagem de coco é dotado de uma grande quantidade de antioxidantes, por isso pode mantê-lo jovens mesmo em seus 70 anos. Estes antioxidantes não deixam que a pele fique enrugada e também a proteja de outros efeitos adversos do envelhecimento, como flacidez, desquamação e descoloração. Em sexto lugar, o óleo de coco penetra a pele com muita facilidade enquanto massageia. Portanto, pode servir muito bem se usado como uma transportadora para outros extratos vegetais, óleos essenciais ou medicamentos. Por último, mas não menos importante, a fragrância de óleo de coco é incomparável. É tão terrosa e calmante que ele o mantém esfresco durante todo o dia e elimina o odor corporal. História e perspectivas O óleo de coco tem sido usado como um óleo de massagem durante séculos. Ainda mais em áreas costeiras da Índia e do subcontinente indiano, Filipinas, Indonésia, Java, Sri Lanka e em alguns países da América Latina. Na Índia costeira, você vai encontrar muitas pessoas que mostram brilhar suavemente uma pele bonita, mesmo depois de seus anos 60. Elas são aquelas pessoas que foram massageadas com óleo de coco em sua infância ao longo da sua vida.